Tome cuidado com essa pessoa. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, tá? Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal dourado. Traz pra cá sua energia. Tome cuidado com essa pessoa que eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, é uma pessoa que está fazendo fofoca de você. As iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa, letra S, letra D, letra G, letra F e a letra U. Opção dourada, opção número 2, tome cuidado com essa pessoa. É uma pessoa que você tem como amiga ou amigo, essa pessoa é falsa ou falso com você. Letra W, letra Q, letra Z, a letra M e a letra N, do nome e sobrenome do apelido. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.